E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vou falar um pouquinho sobre os perfumes que eu sequei até que enfim, sequei alguns perfumes, né? Muito bom secar perfume. Dá a impressão que o dinheiro assim foi bem gasto, né? Então muito bom secar, é muito difícil secar perfume, né? Eu sempre tô testando muita coisa todo dia eu tô testando a amostra, então é bem difícil secar. Aí vocês me perguntam, nossa, como faz pra secar perfume? Gente, eu também não sei. Os perfumes que eu sequei aqui faz muito tempo que eu tenho, muitos dos meus perfumes ainda estão cheios, então assim, mesmo passando duas, três vezes por dia perfume, é muito difícil secar perfume quem tem muito. Então acho que 10 aí no máximo, 20 perfumes tá ótimo, porque passou disso fica bem difícil secar perfumes, né? Esse aqui ó, eu sequei, vou começar com ele, é o C8 da Carolina Herrera, faz muito tempo porque eu tenho esse perfume, quem me acompanha já viu, eu mostrei ele em alguns vídeos assim mais antigos, bastante tempo, ó, ele secou, ele tem um restinho no fundo, mas não sai mais nada. Ó, e esse de 100ml, então bem difícil de secar, esse eu sequei ele, assim, demorei bastante pra secar, esse que é um floral amiscarado, né? Ele é bem amiscarado, ele é um cheiro bem elegante. Eu não vou comprar outro porque é meio assim que eu cansei do cheiro, muito tempo pra secar, porque eu uso nele muito tempo, então, é, por enquanto eu não quero o outro, então pode ser que futuramente eu tenha saudade dele, mas por enquanto eu não quero o outro não. É, o próximo que eu sequei aqui, também Carolina Herrera, né? Especial Carolina Herrera aqui. É o Sublime, Sublime de Carolina Herrera, esse de 30ml, também tem um restinho, mas não sai mais nada aqui, secou, finish. Esse de 30ml, que é um perfume elegante, é um muito gostoso cheiro desse perfume, eu amo o cheiro dele, ele tem orquídea, ele tem um cheirinho de orquídea, muito gostoso, mas pena que, é, fixação dele na minha pele não é lá essas coisas, tá? Ele não fixa tão bem. Mas ele é um perfume muito gostoso, eu teria outro sim, não agora, eu acho que mais pra frente eu terei outro sim, mas ele é assim, uma delícia esse perfume. 30ml, também demorei pra secar. O próximo que eu sequei é o Nina Rich na versão Lou, tá vendo que ele ainda tem um pouquinho no fim, mas, ó, não sai mais nada, não consegue sair mais nada. E esse de 30ml, é o Nina Rich Lou, também é um perfume, assim, ideal pro dia, ele é um pouco aquático, então eu demorei pra secar ele também, porque eu não gosto muito de perfume aquático. Eu peguei esse perfume numa troca, já faz um tempo, e ele tem gardenia, tem nerola, ele é um floralzinho um pouco aquático, ideal pro dia também. E ele tem a fixação mais ou menos, né, Nina Rich tem a fixação sempre mais ou menos na minha pele, mas é um perfuminho gostoso sim, não teria de novo, não compraria novamente, mas é um perfuminho gostoso. Então, o que eu sequei foram esses três, vou mostrar pra vocês o que que eu tô secando. Eu tô secando esse aqui, que é o Secret Charm, de Victoria's Secret. É... ó, tá quase seco. Esse é aquele, assim, pós-banho, aquele perfume que dá pra tomar banho mesmo, então seca rapidinho. Esse é de 30ml e é um perfuminho super confortável, então tô quase acabando com ele também. Tô secando, já mostrei no vídeo lá atrás de perfumes que eu ia secar. O Avon Femme, que é um floral maravilhoso, eu adoro esse perfume, ele tem uma fixação muito, muito boa na minha pele. Uma pena que ele tem oxibenzona, né, mas mesmo assim eu tô secando, eu não quero mais comprar perfumes com oxibenzona, mas os que eu já tenho eu vou secar. É, pra quem não sabe, oxibenzona é um componente aí meio polêmico, né, em alguns países ele é proibido, é... tem alguns protetores solares e tal, algumas pessoas associam, algumas pesquisas associam a câncer, são pesquisas inconclusivas e tal, mas se sabe aí dos danos da oxibenzona pro meio ambiente, isso é claro, isso tem estudos comprovando, é... pros corais, né, e tal. Mas, é... quanto a câncer as pesquisas são inconclusivas, mas em alguns países já é proibido, né, essa substância. E aqui no Brasil continuam usando em produtos mais baratinhos, protetores solares mais baratos, perfumes mais baratos, eu acho que é um componente aí que barateia, e na verdade ele é um protetor solar, né, ele é... pra luz aí, pra não estragar o perfume, os cosméticos e tal, em geral. E... pra evitar oxidação, né, essa seria a palavra melhor. Mas então no Brasil é permitido o uso, tem uma porcentagem também que é permitida, eles usam dentro dessa porcentagem, então usa quem quer, eu não quero usar mais, mas, é... há quem diga, ah, a gente tá poluído de todos os jeitos, que a gente come, que a gente bebe, isso é verdade, a gente tá num mundo extremamente... é... que não tem pra onde correr mesmo, em todos os aspectos, mas... o que der pra evitar, né, é bom evitar. Então, esse perfume é maravilhoso, só peca nisso, em teoxibenzona, a Avon deveria tirar esse componente, mas é um perfumão maravilhoso, um floral que fixa super na pele, excelente, muito bom mesmo. É... o outro que eu tô tentando secar, não sei se eu vou conseguir também, porque ele ainda tá bem cheio, mas até que eu usei bastantinho, é o Hit da Beyoncé, né, sempre assim, durante o dia que eu quero passar alguma coisa, eu pego ele, ele tem um cheirinho de manga, muito gostoso, eu adoro esse perfume, ele é a versão... esse é o Hit Hush, o Hit é o vermelho, né, essa é a versão Hit Hush, que eu adoro secar. Eu disse pra vocês que eu ia secar o Angel, né, da TR Muggler, lá num vídeo lá atrás eu disse que eu ia secar o Angel, mas, gente do céu, eu passei uma borrifadinha do Angel pra ir ao cinema, e aquilo projeta e é forte, é muito difícil secar perfume forte, né, por isso que eu seco poucos perfumes, porque a maioria dos meus perfumes são muito bomba, então é bem difícil secar, é uma borrifadinha aqui, uma ali, e não dá. Então são esses os perfumes que eu sequei, e os perfumes que eu quero secar em breve, esses aqui, que eu tô usando, assim, bastante. Então, o que você quiser secar, aí você separa um pro dia, um pra depois do banho, e vai, né, passando, senão não seca isso nunca, né, gente? Aí tem gente que fala, ah, eu não quero secar, não, eu tenho poucos, eu não quero que seque, não, porque é muito caro e tals, então tem as pessoas que querem secar, e tem as pessoas que, ao mesmo tempo, não querem que acaba, não querem secar, né, então qual time aí você tá? Conta aí pra mim aqui nos comentários, muito obrigada por assistir, muita gente reclamando que dá like no meu vídeo, e depois volta e o like sumiu, né, o YouTube tá meio bugando, é, tá complicado, tanto na contagem de visualizações, quanto na contagem de likes, o meu canal tá meio bugado, e falaram reclama e tals, mas não tem pra quem reclamar, gente, infelizmente, e mais do que interessa, que eu tô deixando as minhas opiniões aqui pra vocês, faça a sua parte aí, deixa o seu like, se você gosta dos meus vídeos, muito obrigada por assistir, se inscreve aí no canal, e me sigam lá no Instagram, com a arroba caro underline perfumes, muito obrigada, e até o próximo vídeo.